Senhor Embaixo Cordial, bom dia, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a Galeria, TV Assembleia, colegas e colegas, irmãos e irmãs parlamentares, pessoal da imprensa e os nossos irmãos também da Segurança Pública. Eu quero saudar com o Pedro Hélito aqui, que está batendo uma foto aqui minha aqui, tomara que saia boa, Hélito. Você é bom parlamentar, tomara que você também seja bom fotógrafo. Senhoras e senhores, ontem nós tivemos uma Assembleia Geral na Fetiema, onde a categoria Polícia Militar esteve presente. Infelizmente, as associações estão fragilizadas, tanto é que deu aproximadamente 30 pessoas somente na Assembleia. E questionei no final, que o Cabo Campo estava sendo convocado para a Assembleia, o nosso parlamento é extremamente democrático, e irei todas as vezes que for acionado, convidado, convocado, nas Assembleias Geral dos Policiais Militares e Bombeiros Militares, porque entendo que o nosso mandato também pertence a eles, assim como também pertence à igreja e às comunidades. E questionei, não, Campos, a tua liderança está sendo questionada pelo número de pessoas que aqui estão. E disse que quem fez a convocação não fui eu, quem fez a convocação foram as associações. Sei também que fizeram aí uma arapuca, como disse o pessoal do interior, para me colocar em situação de constrangimento e vergonha, mas para a glória de Deus, o nosso parlamento, que é um parlamento propositivo, que é um parlamento que tem resultado com relação à categoria, as pessoas ficarem na vergonha. Sei também que houveram reuniões anteriores, para que pudessem se organizar, para que me colocassem nessa situação, e o nosso Deus Todo-Poder nos protegeu. Tenho dito, desde o primeiro dia do nosso mandato, que eu estou deputado estadual, mas eu sou cabo de polícia. represento essa categoria, sou também da categoria e sou também parlamentar de situação. E entendo que essa minha posição proporcionará dias melhores para a nossa categoria, com certeza. Nós temos um acordo, que já estive com o Márcio Gerri ontem e ontem, e ele confirmou, o acordo será cumprido. Os policiais militares e bombeiros militares terão insalubridade e terão também adicional noturno. A antecipação do salário de maio de 2016 para janeiro de 2016 acontecerá. E ainda este ano, nós teremos uma grande liberdade, que é a reestruturação da lei de organização básica da nossa Polícia Militar, coisa que nós fizemos no início do mandato, com relação ao bombeiro militar. Tivemos esse ano, no bombeiro, metade do Corpo de Bombeiros foram promovidos, e tivemos também a maior promoção feita na história dos 179 anos da Corporação Polícia Militar do Maranhão. E isto é só o começo. É só o começo. Dias melhores ainda virão. Sei também, senhores, não vou tapar os olhos, que existe muita coisa que precisa ser melhorada. Existem coisas que nós precisamos urgentemente melhorar. Não vou ser aqui hipócrita e dizer que está tudo bem. Ainda existem pessoas sendo perseguidas. Existem pessoas do movimento 2011 que estão sendo condenadas. Existem pessoas que ainda não têm a condição adequada para dar um bom serviço à população. Apesar dos grandes esforços do nosso governador de estar convocando os excedentes, vamos ganhar agora 160 viaturas, mas ainda existe muita coisa a se fazer. E nós não vamos deixar os olhos com relação a isso. Reafirmo, O nosso mandato é propositivo e tem resultado. Quero agradecer a Deus por essas duas corporações maravilhosas, Polícia Militar e Corpo de Bumbina. Muito obrigado. E quero saudar o nosso pessoal do sindicato, do Sindicato de Salém, que está chegando na tribuna. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.